Música Fundadora Salana Guzmão, Reader Room, agradece a equipa de Pedro Rantene e Tau Matamba Fátir Refele. E a sábado, na sala de leitura Salana Guzmão, celebra a existência de Badala Roura Sinhat. Não é muito celebra o aniversário do primeiro-ministro, que era Salana Guzmão, Badala Riturre, Sinhat, Nualu, nem bem a comuno e a Lauren Ruanulo, o fulano. E a Biba Né, fundadora Salana Guzmão, Reader Room, aprecia para funcionário, a equipa voluntária de Tadais Roto, nem bem durante a apoio de Pedro Rantene e Tau Matamba Fátir Refele existe todo o Lauren. Eu tenho que dizer, é difícil para mim expressar o quão orgulho eu sou da equipe Salana Guzmão, Reader Room, a minha visita, Fátir Refele, o Tempo Bálo, não ocupar o Tadais, a Torrelaia Timor-Leste. A Biba Fátir Refele, na qual a nossa apoiência Cira, jovem Cira, estuda a uso da internet, no grupo Escola Cira Visita, no religião, o seminário e a uma marrona. No Háuac Fúra Cibes, o equipe aí de Nebe Fúra Cibes, nebe incluímos a Excelência Ministra da Educação, nema roto nebe e a talento, no paixão. Obrigada, Barak, Baita Boa Cira, Nebe, Iane, Kalangne, a mim apreciar tebes, Baita Boa Cira. Being here this evening, we appreciate very much your support, your friendship. Zestora Sanana Guzmão, Reader Room afirma, Espaço Refele estabelece a tu facilita Timor-Leste, aprende o de bele contribuir para o desenvolvimento nacional. Para a leitura hari, o objetivo ida, a tu cria espaço nebe único, no inclusivo, nebe mang vele amor e spaixão, ba lei, no aprende, ba hija comunidade Timor-Leste, li liu ba geração fonciera. Sala letura hari, a tu fornece enviomento, nebe amigável, ba em ma roto, no fácil rode acesso, a tu promove literacia, a noem crítico, criatividade, no conserva cultura, no identidade Timor-Leste, liu si facilidade, no programa educativo Sira, nebe mang sala letura, fornece. Senana Guzmão, Reader Room, hari e a loron, ronulo, fulano, zunho, tinan, rihunrua, no dadão ne, completa, ou na tinan, ronulo, rechonhado. Ader, Xemenas, Xemenas.